Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ex-atletas ucranianos morrem durante combate contra a Rússia Olexit Sibko, ex-capitão da seleção ucraniana de rugby. Morreu aos 55 anos lutando contra forças russas na cidade de Buxa. E Even Obedinsky, ex-capitão da seleção da Ucrânia de polo aquático, morreu aos 39 anos em combate em Mariupol. Sibko faleceu na última quinta-feira, 31. A morte foi confirmada pela Federação Ucraniana de Rugby. Já Obedinsky, morreu na segunda quinzena de março. A informação foi divulgada pelo pai dele, Oleksandr Obedinsky. Octavia Moraril, presidente da Rugby Europe, entidade que administra o esporte na Europa, e membro do Comitê Olímpico Internacional, COI, prestou homenagem a Sibko. Embora eu esperasse que essas notícias não fossem confirmadas, infelizmente, agora posso dizer com tristeza que Oleksandr Sibko, ex-capitão da seleção ucraniana, ex-presidente da União Ucraniana de Rugby, e também prefeito da cidade de Sela, morreu defendendo sua cidade, e o país dele, publicou o dirigente nas redes sociais. E mais. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre ovnis mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Zagência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.